Verde e neon. E você, Marco? Bom, eu gosto de vermelho. Vermelho tipo sangue? Ah, não. Só tipo... vermelho mesmo. Tá, eu gosto de preto. Dá pra perceber. Ai, preto é minha segunda favorita. Ah, preto é bem legal. Alguém está mentindo. Quem mentiu? Quem mentiu? Fala logo. Tá bom. Eu amo rosa. É a minha cor favorita. Verdade? Rosa? Eu odeio contribuir com estereótipos de gênero. A Jana gosta de rosa e luta contra o sistema patriarcal. Isso foi incrível. É, é como se estivéssemos dentro do jogo. Segunda pergunta. O que você realmente pensou sobre os brownies da Star? Pss, que fácil. Todo mundo adorou os meus brownies. Tá legal, é. Eles estavam muito, como é que se diz mesmo, muito bons, né, pessoal? Claro, estavam ótimos. É, bons brownies, Star. Na verdade, eu não comi nenhum brownie, então acho que eu perdi. Ai, que pena, Marco. Porque eles estavam muito bons. Jackie? É, deliciosos. O quê? O que tá acontecendo com a gente? Alguém está mentindo. E esta é a aparência da mentira por dentro. Espera, quem não gostou dos brownies? Olha só, Star, eu. Não, eu disse pra vocês, eu nem comi o brownie. Alguém diga a verdade, rápido. Tá, tá legal. Foi mal, Star, eu menti. Foram os piores brownies que eu já comi na vida. Hã? Pobre Star. Tá legal, eu também menti. Aqueles brownies tinham gosto de terra. Tá legal, se eu tivesse um estômago, eu estaria com muita dor no estômago, sacaram? Mas eu adorei os brownies. Tudo bem, tudo bem, eu menti. Eles estavam horríveis. Verdade. Beleza, eu não quero mais jogar esse jogo. Pois é, desculpa por esse joguinho estúpido. Vamos lá, vamos pro salão de saltos. Vamos embora, né? Vamos embora, né? E quem sai? Até responderem a pergunta final. Por quem você tem uma quedinha? Pessoal, vamos fazer outra coisa? Beleza, galera. A gente consegue. Vamos responder e acabar logo com isso. Vai lá, jogo. Estamos prontos. Por quem você tem uma quedinha? Tá legal, é um carinha fofo do acampamento de skate do ano passado. Ele é super gracinha. Viram? É tão fácil. Vai lá, marca sua vez. Não, obrigado. Eu, eu tô bem. Eu, é a vez da Star, com certeza. Eu digo de quem é a vez. E eu digo que é a vez da Star agora. O Oscar Grizzled. Todo mundo sabe disso. Boa escolha. Fã número 13 da Star, a sua quietinha. A Star Butterfly, é óbvio. Cabeça fome? Bom, se é pra ser honesta aqui, a gente vai ficar vulnerável. Tipo, eu acho que eu vou ter que ser realista. Sou eu. Eu me amo. Ah, isso não vale. Bom, eu acho que todos sabemos por quem eu tenho uma queda. Não sabemos, Marco? Um poeta do século XVIII, John Keats. Muito bem, Marco Dias. A sua quietinha? Ô, Marco, você não tem que... Não. Tá... Tá tudo bem. Beleza. A minha queda? A minha queda?